Aprende inglês. Só aprende para passar nas provas. Isso, justamente. Você não aprende inglês para falar, só para passar na prova, justamente. E uma diferença muito grande, Emerson, que na escola você aprende o inglês com base no português. Aqui você aprende o inglês direto. Por exemplo, isso aqui, na escola você vai aprender celular, que em inglês é phone. Aqui você vai aprender phone. This is a phone, direto. Você não vai precisar ter base no português. Aí a aprendizagem já é direta, mas você sente o inglês. Bom dia, Próxima. Oi, Heitor. Bom dia. Boa noite. É tanta aula que eu já me confundo. Foi aula de manhã, de tarde, que eu não sei nem mais que hora. Bom dia. Essa foi a ótima. Mas você vai para a aula todo dia de manhã, se esquece que é de noite. É, Pró. Você ensina de manhã também? Ou é outra pessoa? Não, não ensina de manhã. Ô, Pró. Oi. Eu olhando aqui, Pró, o assunto só tem mais um. A gente está na penúltima unidade. É. Na próxima aula, nós já vai para a última. Ô, Pró, você... Você pode repetir. Pró, Pró, você pode repetir, porque seu ódio travou para mim. Então, a gente está na unidade 7 e eu pretendo terminar a unidade 7 semana que vem. Mas a gente não acaba o ano... É, está rápido. A gente não acaba o ano quando acaba a unidade 8. A gente tem revisão aí, para vocês não se esquecerem do que a gente aprendeu. Né? E eu peço... Peço um momento que eu vou... Manuela pediu a senha da reunião digitada. Eu vou fazer isso aqui para ela. Só um instantinho para a gente voltar. Pró, mas por que, Pró? Que tem gente que entra assim? Eu não sei também. Eu nunca precisei de sim. Eu consigo entrar normal. A vez do celular dela estar com problema, ou também deve ser porque ela gosta? Pode ser. Então, eu acho que ela deve entrar pelo computador. Aí ela não tem o WhatsApp Web para entrar pelo link. Aí é só colocar o código no Zoom. Acho que é por isso. Ah, deve ser também. Deve ser. Todo mundo aqui tem opinião. Eu entro pelo WhatsApp Web. Então, acabou de chegar. Pronto. Pronto. O que é a senha? Eu estava assistindo. Do nada, minha mãe lembra que hoje é quinta-feira, que já é sete horas. Ela dá um grito. Um grito me chamando para a aula língua. Que bom, né? Que bom. Se não fosse por ela, ela vai estar notaria na aula. Que... Nossa. Eu descobri que tem uma atriz chamada Sofia Carmo, que é uma atriz muito famosa. Que bom. Já tem seu nome. Ela é dos Estados Unidos. Já descobri mais uma vez com o meu nome. Eu fico aqui só perguntando. E eu descobri que meu nome Sofia não muda nada em todas as línguas. Em chinês, espanhol. É. Não muda. Sofia. Japonês. Não muda. Então, ó, eu acho que... Pronto, já podemos começar. Todo mundo aqui. E Daniel já veio com o nome do personagem dele. Do século Little Pig. Eu sou que o personagem eu esqueci. Oi. Oi, Jorah. Oi, bem-vinda à aula, Manu. Eu sou que o personagem eu esqueci. Boa noite. Você é o narrador. Ah, é mesmo? Lembra? E eu sou o porquinho. Esqueceu que nós mudamos? Isso mesmo. Ah, mas eu esqueci. A gente... O que a gente aprendeu até agora? Você tem vontade de fazer. Essa é a peça. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu... The family members. Os membros da família, né? Mother, father, sister, brother. A gente aprendeu feelings, sentimentos. A gente conseguiu relacionar os dois. Dizer o que um membro da família está sentindo, né? Por exemplo, My brother is happy. Alguém... Quem consegue me dizer o que foi que eu disse? My brother is happy. Brother is happy. O que eu disse em português? My brother is happy. Para eu posso dizer, meu irmão está feliz. Parabéns a todo mundo. Isso mesmo. Então, a gente conseguiu relacionar o mesmo da família com feelings, com sentimentos. Isso através de quê? Através do verbinho, do verbo mágico, is. My brother is happy. Então, eu consegui ligar os dois? Oh, thank you, Pietro. Thank you. Essa foi a mensagem. Meu irmão está feliz, né, Prão? Isso mesmo, Manu. Isso mesmo. Agora, eu peço que você... É irmão, né? Isso. Brother is happy. No masculino. No masculino, né, Prão? Isso. A gente tem uma palavra específica para irmão e uma para irmã. Como você faltou algumas aulas, Manu, eu posso voltar no final da aula para isso, para você rever. Sister. Irmã. Isso. Isso. Amazing. Isso mesmo. Então, agora eu peço que vocês peguem os seus cadernos para tentar anotar isso aqui. Ok? Você quer isso aqui das coisas? Prão, agora você tem que esperar um milhão de anos que tenta adivinhar. Vou ter que achar a matéria de novo. Mas eu lembro que toda vez em que você foi pegar o caderno, você já abria na matéria. Porque o universo gosta de mim. Espera aí. Vamos dar uma olhada. Vamos. Em três. Em dois. E um. E... Você está de palhaçada, que abriu. E oi? De primeira, Prô. Eu disse que o universo gosta de mim. Manu queria falar alguma coisa. O que foi? Opa. Isso não é? Isso. Isso significa é. Meu irmão... Mas, ó, coisa interessante. Eu ia chegar nisso mais tarde, mas o que você perguntou. A gente sempre aprendeu que o inglês é muito preguiçoso. É muito positivo, né? Então, o verbo is, ele é tanto ser como estar. Então, depende do contexto. Por exemplo, se eu falo... My sister is big. O que foi que eu disse em português? É grande. Minha irmã é grande. Minha irmã é grande. Eu usei o verbo is, que é ser ou estar. Teria como eu dizer... Teria como vocês traduzirem essa frase para... Minha irmã está grande. Você fica... Você está grande. Não é momentâneo. Não é um sentimento. Tipo, agora eu estou pequena, mas eu não estou grande. Isso não existe. Ah, entendi. Isso serve para sentimentos, né? Porque tem que ser assim, olha. Isso serve para sentimentos. Isso, sentimentos. Está. É, não minha irmã está grande. Isso. Não existe você estar grande. Como assim? Você está grande num momento e pequeno no outro? Muda. Não existe isso. Então, é muito interessante. Existe, Pró. Quando você fica velho, você começa a ficar mais... Fica baixa. Mas... Eu estou falando, tipo, de questão de segundos, mas... Eita, você me derrotou aí. Viu, Daniel? Misericórdia. O Pró... Me derrotou. O Pró... Sabe, eu fiquei falando aqui, repetindo aqui, quando você estava explicando também. Daí eu disse... Minha irmã está grande. Daí eu vi o está. Daí eu percebi... Tipo, toda frase que tem alguma coisa que era e vai ser antes, tem o está. Ô, Pró... Pró... É mesmo, Pró. Porque bem assim... Assim, se eu estou... Quando eu nasci, eu não cresci? Só que eu falo... Eu falo, assim... Sentimentos. No contexto de sentimentos, a gente muda toda hora. Você está sentindo alguma coisa. Agora, você não consegue mudar a sua altura simultaneamente. Assim, do nada. Você está grande. Aí, acontecer alguma coisa, você fica pequeno. Não existe isso. Do nada, você fica grande. Ô, Pró. E também... Daí está assim, o vai e o está são, tipo, para a gente, tipo, vai. Quer dizer que já... Lá vai, né? E o está, quer dizer, que ela vai... Quer dizer, que é um ponto final. Para dizer, que vai conferir. Que é verdade. Daí, vai estar grande. Entende? Se para a gente... Minha mesma, vai estar grande. Uma coisinha. A gente entra em aula de português, de inglês, mas entra muito português também. Não sei se vocês já estudaram isso na escola, mas existe uma coisa no português chamada verbos de ligação, que são verbos que não indicam ação, tipo, correr, nadar, andar, mas que liga uma pessoa a uma qualidade. Aí são os verbos... Já posso falar? Pode. Minha mãe foi buscar meu caderno, espere. Não, a gente está discutindo ainda. Eu pensava que era para anotar. Mas é para anotar, mas dá tempo. Isso aí que está na tela? Isso. Ok. Espera aí que eu vou anotar agora, Pró. Então, a gente tem os alvos de ligação. Estar indica uma condição passageira. Você, por exemplo, assustado. Você está assustado o tempo todo? Não é possível você ficar com um sentimento só a sua vida toda. Então, você está naquele momento assustado. Agora, o que a gente fala de uma característica física como grande, você é grande. Dependendo do contexto, você pode estar grande. Por exemplo, eu passo muito tempo sem ver Emerson, por exemplo. Quando eu vejo ele, eu falo... Oh, Emerson so big. O Emerson está tão grande. Aí, nesse contexto, cabe. Depende do contexto. Mas, geralmente, estar indica sentimentos. E ser uma característica física, algo assim. Mas, depende do contexto, novamente. Quando vocês terminarem de... Pró, tem bicho me picando aqui na perna que eu não estou aguentando mais. Jesus. Pró. Oi. Vamos supor, como é que você fala era uma vez em inglês? Era uma vez? É uma coisa interessante. Que você não fala era uma vez. Você fala uma coisa totalmente diferente, mas que tem o sentido de era uma vez. Seria once upon a time. Once upon a time. Então, vamos supor, seria para uma história. Mas, vamos supor, começaria com letra maiúscula, né? Como sempre. Isso. Porque é a primeira frase do texto, né? Da história. O O, de once. Como é que tem uma vez? O Pró, você espera? Sim. Quando todo mundo terminar, né? Quem for terminando, me avisa. Para saber quando passou. Eu tenho a história que vai chegar. Para trás, eu valendo e eu vou pegar. O Pró. Oi. Tipo assim, eu estou querendo falar alguma coisa para assim, que uma pessoa era, já passou. Era. Sim. Tipo assim. Eu posso ir ali pegar uma coisa? Era pequeno. Então, eu falo essa palavra, frase, não sei como se diz. Inglês. Inglês. Era uma vez. Quer dizer que eu estou falando para ela. Quer dizer. Como é? Tipo, eu quero contar uma coisa e eu quero falar inglês. Daí, é só falar assim e o resto. Ou tem um jeito mais curto de falar? Quando você vai contar alguma coisa para alguém, você começa com era uma vez, era uma vez é de história. É, eu estou querendo contar uma história. Daí, tem um jeito mais curto de se pronunciar, como você disse que o inglês é muito preguiçoso? Então, como no português a gente tem diferentes formas de contar uma história, você não precisa falar era uma vez. Você pode falar, você pode falar, existia, não sei o que, não sei o que, não sei o que, por aí vai. Aí, você poderia começar com there was. There was a girl, havia uma menina, sabe? É bem mais curto, né? There was. There was. Isso, Sofia. Oi, Manu. Oprado. Tees, vamos supor, tees. Tees é o quê? Tees é o pronome demonstrativo. Isso. Ou isso, esse, essa. E se eu falar, vamos supor, tees is my doll. O que eu estou falando? Essa é a minha boneca. This is my doll. Então, se eu quisesse apresentar a minha mãe, eu falaria, this is my mother. This is my mother. Essa é a minha mãe. E o this, ele vale tanto para isso, esse ou essa. Para os três. Oprado, deixa eu falar. Por enquanto, minha mãe não chega. Olha, enquanto eu voltar às aulas, já estou se acostumando à aula online, eu posso gravar computadores rato. Eu já se acostumei com a aula online, já vou gravar tudo. De eletricidade, até televisão. Alguém terminou, gente, de escrever? Para mim não, porque minha mãe não chegou ainda. Eu, Pró. Thank you. Obrigada por avisar. Ah, Pró, vai muito. Ó, gente, eu vou, eu vou dar cinco minutos. Quem não terminar, depois pode olhar no YouTube isso aqui e copiar, porque a gente tem que sair à peste, tomou muito tempo. Ou tirar o print, né? Isso, muito bem, não tem passado nisso. Pode tirar o print. Oprado. Print. É uma palavra em inglês ou em português? É em inglês. É em inglês. Print. É, pode significar muitas coisas. Pode ser imprimir também, né? Oprado. Pode ser impressão, fingerprint. É impressão digital, ó. Finger é dedo e print, impressão. É impressão digital, impressão do dedo. Então, várias coisas. Print significa. Pra... Oi. É, vamos supor, do número três até o número dezenove, é só você colocar, vamos supor, team no final? Sim. Ah, na maioria. É, six, team. Né? É six, seis, mais team. Só que... É claro. Always. É, vamos supor, quinze é five team? Eu acabei de... Obrigada, Emerson. É, quinze. Quinze não seria five team. Como eu falei, não são todos. Quinze seria fifteen. Outro, por exemplo, doze. Doze não é two team, é twelve. Onze. Eleven. Nada a ver com one, mas onze é eleven. Então, a maioria. Do quinze pra frente, é assim. É, fifteen. Nada a ver com five. Mas, ó. É, seventeen. Seven, sete, mais team. Quase, mas supor aqui. Eighteen, nineteen. Então, é bem como se eu for, no número três é o dezenove. Nove? Oi? Vamos supor que é do número treze ao dezenove? Ah, sim. Não. O treze é thirteen. Não tem nada a ver com three. Four team. Quatorze. Quatorze, sim. Four team. Agora, quinze não parece. É, é do... Tá no quatorze, pula o quinze e vai. Então, gente. Quem não conseguiu anotar, eu peço que tem um print no anote depois. Pode ser? Pra... Anotar. É isso que eu ia falar. E, gente. Quem não terminou ainda, eu vou... Tira um print, por favor. Então, eu vou dar aqui cinco segundos pra tirar o print, please, se a gente precisa adiantar. Pronto. Eu tenho três. Tenho três. Então, five, four, three, two, one. Vamos lá. Aqui. Isso pode significar é ou está. Eu posso dizer... Está. O proí também pode ser i. Oi? Isso pode significar estar. Pra... Isso não significa estar. Isso pode ser i? Não. I no sentido de adição, né? Por exemplo, Manu e Emerson. Esse i seria and. É pra anotar o... Sim, também. Isso pode significar o estar. É pra anotar? Sim. Todo mundo anotando isso aí. Do jeito que vocês quiserem. Há uma pergunta? Oi? Não, não é uma pergunta. Isso aqui é pra indicar que is pode significar é ou está. Ser ou está. Que o é é uma forma do verbo ser. Lembrem disso. Então, é ou está. Então, anotem isso pra vocês lembrarem que o is significa essas duas coisas. Ô, Prade. Diga, vamos supor... Terminei. Qualquer comida que você goste, assim. Hum. Qualquer comida. Pizza. Pizza. Lasanha. Lasanha. Em inglês, fica lasanha. Macarrão. A massa do macarrão fica pasta. Espaguete também. Espaguete ou pasta. Muito bem. Todo mundo conseguiu anotar isso aqui? Calma aí, Prô. Ok. Opa, o macarrão tá aqui, né? O macarrão tá aqui agora, sei. Mas o livro não. Pietro, lembra que eu falei que era pra tirar print? Então, que a gente precisa adiantar um pouco. Opa, esperem. Volte pra lá, é rápido. Você escreveu rápido? Tá bom. Um momento só, Pietro. Espera aí. Por quê? É porque já é sete e meio, gente. Você já tem que adiantar muito, muito. O que é pra escrever agora? Sete e vinte e oito. Isso. É, agora é sete e vinte e oito. Arredondei dois minutos. Só isso aqui. Anotar aqui. Isso pode significar é ou está. Todo mundo anotou? Não, Prô. Não, Pietro. Pietro, comece daqui, ó. Comece o meu professor aqui. Opa, eu não acertei ainda, não. Ok. É, está. Tá bom. Achou, mãe? Achei. Opa, agora que é engraçado mesmo. É tipo assim, hot dog é hot dog. Isso, é, realmente, literalmente. Oprão. Cachorro quente, né? É. Oprão. Um hot dog. Quer dizer, pão e cachorro. Cachorro, o hot significa quente e o dog é cachorro. Isso. Hot dog. Oprão, mas frente também pode ser tipo quente. Oprão. Oprão. Vamos supor, batata frita não é frente frás. Isso. Então, frente, qual é, vamos supor, qual é? Oprão, você não quer voltar para outra, no início? Porque eu não vi, não. Eu achei o meu caderno agora. Ô, Pietro, olha o que eu estou enviando. Estou enviando o que estava escrito. Obrigado, Heitor. Thank you. Então, hot é quente e frente é frio. Obrigada, viu, Heitor? Então, uma coisa interessante. French é francês. Pode dizer, preme. Pode dizer. Então, frente frás. Para você ver. Para você ver como o inglês inverte as coisas. Porque ele faz de trás para frente. Em vez de uma palavra normal em português. Tipo assim, em vez de ele falar no português normal cachorro quente, ele se fosse a falar quente cachorro. Isso. A gente sempre fala que o inglês valoriza mais a característica do que a coisa. É assim, sempre, sempre é azul caneta. Nunca é caneta azul. Ô, Pró, mas fazer o quê, né? Se é o normal deles. Ô, Pró, eu estou escrevendo aqui o que Heitor mandou. E é interessante que Manu trouxe a questão da batata frita. Que é French fries. French é francês. E fries... Então, a batata francesa é batata frita, em inglês. Vai entender de onde tiraram isso, mas é. French é francês, francesa. Então, não tem... Não faz sentido. Quem sabe for os franceses que inventaram a batata frita. Uma palavra que me vem meio que parecida com o português é... Sope. Que é sopa. Isso. Isso mesmo. Sope. Realmente. Pró, isso está me dando sopa. Também, Heitor. Aqui. O Pró, vou fazer na outra página. Se não vai dar. Se der, eu digo, tá? Ok. Ok. Aqui. Um exemplo, né? Is como é. Is no sentido de é. The bad wolf is big. Vejam que eu estou já no clima da peça. The bad wolf is big. O lobo mau é grande. O próximo também é para anotar, né? Isso. O Pró está. Não, não vou tirar, não. Pode relaxar. Relax. Take your time. Vamos ver o que eu tenho. O Castel foi atropelado. Confido? Não faço, não. O Castel foi atropelado. Atropelado. Está tão feio assim, né? Esse lobo mau. O Castel foi atropelado. Oh, meu Deus. Diz. O Pró, como é mau, inglês? Bad. Ah, então... Terminei, Pró. O Pró, pra que você mudou? O Pró, mas bad não é cama? Olha aí, ó. O Pró, eu pensava que bad era cama. Não, mas é B, A. É B, A e B. A pronúncia é a mesma. Isso mesmo, Manu. É o mesmo som. B, L. Para os dois. Só que cama, cama é B, E, D. E mau é B, A, D. Ah, Tó tinha confundido. Mas é. Me confunde. Bom que você lembrou do som, Heitor. Já relacionou com a cama, muito bem. Oi. Oi. Sabe, eu estava lá, Daí, e daí o meu nome é Big, e daí... Ah, agora eu lembrei que Big é grande, por isso chama Big Big, o chiclete. Só que o chiclete é pequenininho, Big Big. Mas quem sabe é porque quando você mastiga e vai fazer a... Bolha. A bolha, ela fica grande. O Pró, o chiclete é uma palavra. Depois de muitos estudos, eu descobri porque não tem a coleira do Scooby. Sim. Daí, tem o C e o D. Daí, eu descobri porque... Oi. Porque no nome... No filme, mostra que o nome dele, do meio, é Duby. Daí... Scooby, Scooby. Scooby, Du. Scooby, Du. Isso, né? Scooby, Du, Du. E a fala... Scooby, Du, Du. Scooby, Du, Du, Du. Mais tempo que eu não assisto Scooby, Du. Não. Gente, posso adiantar? Pode. Agora eu posso. Pode. Agora, exemplo de Is, como está? The bad wolf is angry. Procura. Desculpa que eu estou escrevendo de lápis. Tudo bem, tudo bem. The bad wolf is angry. O lobo mau está com raiva. Ele não pode ser raiva. Você pode ser com raiva? Olha, escuta isso aqui. O lobo mau é com raiva. Isso faz sentido em português? Não. Não. Procura. Eu acho que não faria sentido nem no português, nem no inglês. Oi? Acho que não faria sentido nem no português, nem no inglês. Só que a questão é que no inglês é a mesma coisa. Ser ou estar. Mas no português muda. Agora, para vocês saberem qual é o certo da hora, faça essa transição. Se eu quero saber se esse is aqui, is angry, é estar com raiva ou é com raiva, coloque no português e veja se faz sentido. Se não fizer, aí você sabe qual é. Se é ser ou estar. Ou para aparecer alguma coisa aí para você, peraí. Sim. Tá bom. Eu já acabei. Faz tempo. Ok. Festa, rápido. Obrigada. Quem for terminando, avise a teacher, por favor, para a gente ir. Opa, pode ir. Já terminei. Ok. Thank you. Rápido. O professor, professor, inglês. Terminei para o inglês. É um só. Fala os dois. Teacher. É um só. Professor, professora. Muito bem. Acabei. Ok. Então, acho que a gente pode ir. Por quê? Por quê? Não é possível estar grande, pois não é um estado passageiro. Não é um estado, assim, passageiro rapidamente. Agora eu posso estar triste e em um segundo ficar feliz. Mas em relação a ser grande e a altura, não é possível. Em um segundo você mudar, né? Por isso que é estar. É passageiro. Opa, o why é por quê? É grande. Oi? Isso, muito bem. O why é por quê? E o what? O what? É o quê? O que é isso? Isso mesmo. O what? O que? O why? Como se você estivesse se assustando. Você vê alguma coisa. O why? Gente, quem está soltando o fone aqui? Eu não sou porque eu nem gosto. Então, já me tira. Eu não. Estou fazendo isso, não. Não está assistindo nada. Oh, pronto. Eu estou com nada aqui. A única coisa que eu respondi foi minha mãe. Até vou virar aqui de câmera para você ver. Não, tudo bem. Porque eu ouvi daqui. Um pão que dá pra mim. Eu não fui eu, não. Não, rapaz. Eu vi mais. Então, não é possível estar grande, pois não é um estado passageiro. Se é grande. Não é possível sentir raiva a todo momento. Por isso, se está com raiva. Então, na hora que... Quando vocês verem... Não, rapaz. The teacher is angry. Não é a professora ou o professor com raiva. É raivoso. Você não tem raiva o tempo todo. Questão de sentimento, né? Você não consegue ficar com o sentimento o tempo todo. É um estado passageiro. No português, a gente chama... A gente tem essa representação de passageiro por meio de verbo de ligação. É, está, parece. Quem está no sexto ano, por aí, no sétimo, já estudou isso. De verbo de ligação. Eu só estou no quinto. Não, tudo bem. Mas, ó, ser, estar, não é uma coisa que você faz. Como correr, andar, falar. É um estado. Né? Então, tem isso. Mãe, ó, Prá, não estou entendendo. Por que está em inglês aí? Oi? Por que está em português aí que você escreveu? Por que se eu escrevesse a explicação em inglês, vocês não entenderiam, né? Eu estou em português, vocês entenderem, meu amor. Ah! Entendeu? Imagine, imagine estresse aqui. It's not possible to be... Até que não faria sentido, porque esse estar e esse é seriam todos is. Vocês não saberiam qual a diferença. É. Estes dois aqui seriam todos is em inglês, então vocês não saberiam a diferença. Por isso que vocês não podem aprender inglês com base no português. Tem que aprender inglês como um todo, só. Aprender direto na fonte do inglês. Porque se for comparar as línguas, tem muita diferença. Ô, Prá, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Ok. Vamos supor, se o francês vai tentar aprender o inglês e o português, qual você acha que seria mais fácil dele se desenvolver? Inglês. Eu também acho. Português é muito difícil. Muito difícil. Inglês é forjado. Gente, só porque, só de porque a gente tem quatro. Por que junto, por que separado, separado com acente, separado sem acente. Só porque a gente tem quatro. Eu lhe pergunto, pra que três, por quê? Quatro. Ah, e o inglês, o inglês só tem um. Ele é língua brasileira? É. O inglês só tem um. Pró, na aula de português eu me mato escrevendo lá por quê. Faço um teste escrevendo por quê. Tem que escrever juntos separado por quê. Por quê, por quê, por quê, por quê. Uma dica, uma dica. Quando vocês não souberem qual por que usar, usem pois. Terminei. O Pró, como é robô em inglês? Robot. Robot. Inosborg. É inosborg. Então... Robot. 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 Então, ciborgue significa robô ou não? Ciborgue. Não, ciborgue é um tipo de robô, cyborg. É uma mistura de homem e robô, né? Man e robô. Então, ciborgue significa robô e homem. É, o ciborgue. A gente sabe o que é, tanto pelos Jovens Titãs, né? O personagem. Cyborg. Homem e... Na Liga da Justiça. Tá algumas vezes que ele tá lá e as outras não. E aí, ele tá na Liga da Justiça. Quem terminou, gente? Alguém terminou? Oi. Eu terminei. Acabei. Terminei. Ok. Não tem pergunta não. Boneca é doll. Nem eu, Pró. Isso. E Barbie? E Barbie é o quê? Barbie é o que? Place? Não? Assim, eles chamam boneca Barbie. Barbie doll. Barbie doll. A gente chama boneca da Barbie, né? Barbie doll, eles chamam assim. Aí, como seria livro em inglês? Livro? Book. Book. Aí, se eu fosse falar, tipo assim, o tipo do livro, como seria, vamos supor? Como assim, o tipo? Não sei como é que eu fosse. É tipo assim. This is my... Vamos supor. Como é livro mesmo em inglês? Book. Book. This is my book. Isso. Vamos dizer que... This is my book. Vamos dizer que seja... Eu entendi. Vamos dizer que seja seu livro de inglês. This is my English book. This is my English book. Esse é meu livro de inglês. Geografia. This is my geography book. É meu livro de geografia. Então, o assunto vai primeiro do que o livro, né? Vai primeiro. Porque sempre é mais importante a característica do que a coisa, né? Então, sempre venha. Boneca da Barbie. Barbie doll. Cachorro-quente. Rota. Pronto. Pronto, pronto. Terminei. Eu também. Pronto. 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 Por exemplo, também, nunca chamar no inglês caneta azul. Também? Oi? Não entendi direito. É para copiar isso também? Pode de novo. Eu vou chamar no inglês caneta azul. Sempre azul caneta. Isso, Emerson. Obrigada por citar a coisa que eu falo mil e quentas vezes. Nunca. É, sempre azul caneta. Blue pen. Sempre blue pen. Oi? Como é maracujá em inglês? Não é uma fruta muito comum lá. É sério. Não é uma fruta goiaba. Goiaba não tem lá. Maracujá muito menos. Então, as únicas frutas que tem lá, que é conhecida. Melancia, laranja, temperina. Blueberry. É, morango, morango, blueberry, strawberry. Tem um cacau? Tem um cacau? Oi, Emerson. O Pronto. Sabe o que eu não entendo do Brasil para os Estados Unidos? Sim. No Brasil, de café da manhã, pão com manteiga. Nos Estados Unidos, hambúrguer. Aqui, Justiça. Oi, Emerson. Pode perguntar. Muita gente quer falar pão com geleia, sem as coisas. Mas você perguntou? É para anotar Tua ou Falsi? Não precisa anotar Tua ou Falsi. A gente vai fazer agora a atividade, né? É que teve uma sobreposição na sua voz? Não tive direito, mas vamos lá. Então, vai ter aqui uma foto e uma afirmação. Nós vamos dizer se ela é true, se ela é verdade ou se ela é falsa. Se ela é falsa. My grandma is angry. True or false? False. 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 Por quê? What is she feeling? Ela está feliz. Ela está happy. Isso. Pronto, você pode colocar no outro. Pronto, você pode colocar no outro rapidinho para olhar uma coisa. My grandma is happy. É isso aqui que você falou, Manu? Me dá. Outra. Aham. Se é falso. Isso, falso é falso. É mentira. Uhum. Eu já escrevi, viu? Pode colocar na outra agora. Então. Falta. Não, não precisa escrever, gente. Vocês vão me responder agora. Ah, eu não. Qual é a que faz? Está falso. Está falso. É mentira. Falso. É verdadeiro. Verdadeiro. Não. Não é verdadeiro, gente. Falso. Olhem para ela aqui. Ela está happy. A avó dela não está triste. Ô, Prô, mas eu não disse que ela estava happy? Não. Ah, sim. Você disse. É porque... Você disse que ela é verdade. É porque. This is false. Hã? E agora? Por quê? My grandma is angry. Angry é com raiva. Ela está com raiva? Não. Ela está happy. Ela está happy. It's happy. Então, como seria a frase certa? My grandma is happy. My grandma is happy. My grandma is happy. Amazing. Está clara? Não, para aí. Oi. A gente nunca mais jogamos aquele joguinho, Prô. Que dia nós vamos jogar? Do quiz? Sim. Então, não sei. Eu vou tentar trazer para vocês na próxima aula. É legal mesmo. Não. Me respondeu aqui. True ou false? My grandma is happy. Falso. 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 Sério? É com medo. Ela está com medo? Não. Não. She's happy. Ela está com medo. Me mommy is happy. Me mommy is happy. My mom. Ah, é my mom. My mom is happy. E mamãe is happy. Isso. Esse y. Y tem que ser de y. Y. Então, é ma. Y. Ma. Y. A letra. Um momento, gente. A letra. E tu. Não vai. Mas quando você coloca. Mas você coloca. Só mais. My mommy is happy. Yeah. Oi. My mommy. Excited. Sim. Poderia ser excited também. Ela poderia estar animada. Beleza. Animada. E agora, Pró? Outro vai ser o quê? Falso. 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 It's false. Falso. My. My. My sister is. Eu sabia a palavra. Eu ia falar. E bateu branco agora. Excited. Sick. Sick. My sister is sick. Isso mesmo. My sister is sick. My sister is excited. Isso. Sick. É doente. Ela tá doente. Ela não tá animada. Excited. É animada. Ela não tá animada. Sick. Ele tá doente. Então, é falso. Então, happy. Eu não vou fugir com essa. E agora? E agora? E agora? Rap é feliz. E excited. É animada. Tá um? Né? Bem. Tô tendo fogo de felicidade. Isso é animado. Rap é só. E agora, Pró? Pró? Coloca na outra imagem, hein? A outra. A outra. Essa. Eu poderia dizer que ela tá excited? Poderia, mas ela não parece animada, né? Feliz. Mas excited é aceitável. Não tá totalmente certo, mas é aceitável. Pode ser. E agora, Pró? My grandpa is happy. Fals. 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 My grandpa is sad. É. My grandpa is sad. Is sad. Isso. Muito bem. Muito bem. Is sad. Meu vovô está triste. Sad. Triste. Sérgio. Como você disse, é feliz. O tranquilo. Coitado. Coitado. O verdadeiro não foi escolhido uma vez. Cheio de mentiras esse jogo, tá? É. Não foi verdadeiro. Agora vamos ver uma... Uma... Uhul! Não é Baby Shark, porque... Eu acho que... É. É. Parece. O problema é que é Bebê Tubarão, né? Isso. Baby Shark... Eu prefiro... Pró, não. Tô escutando. Bebê Tubarão. O Pró, não tá... O Pró, não tá saindo som. Não tá saindo som mesmo. É, Pró. Dá pra ouvir nada. Pró, fale alguma coisa. Eu tô conseguindo te ouvir. Eu tô conseguindo te ouvir. É escutar o som da música, Pró. Ah, da música. Entendi. A música não. Só um momento. Eu não ainda. Um momento, gente. Eu vou tentar... Não dá pra ouvir ainda. Calma. O Pró, tem que também conectar o áudio também. Não, eu conectei do... Do elemento de tela. O Pró, sabe o que você faz? Você envia o vídeo no grupo, aí a gente vai lá assistir e depois volta pra aula. Não dá muito trabalho. É... Explicar o que tá no... Oi, Pró. Ela se... Calma aí, Pró. Ô, Pró. Pró. Posso dizer? Não. Não tem quando você clicou no somzinho? Pra ver se ela não estava? Clica aí de novo. Porque ele tá aparecendo que tá sem som aí. Não, tá... Ela tá com som. Ela tá começando. Ah, tente de novo, Pró. Qual o Pró, mas você tá no modo vibrar, eu acho. Pera aí. Aí. Você tá no modo vibrar? Eu tô. Eu acho que eu vou tentar aumentar e clicar naquele negócio que tá dizendo que o áudio tá cortado, eu acho que não é. Ô, Pró, então vamos fazer o seguinte. Todo mundo desliga o áudio pra ver se presta. Não, eu... Não, gente. Tudo bem. Depois eu mando o link no grupo, na cabalda, vocês assistem, porque não posso passar muito tempo, porque a gente tem que fazer muita coisa. Ô, Pró, e se você explicasse um pouquinho do que tinha no vídeo pra poder... O vídeo é Just a Little Song, só uma musiquinha, com os family members, os da família, né? Como vocês já sabem, mother, mãe, padre... Pró, nessa aula você ainda vai fazer o teatro, vai fazer o ensaio? Se der tempo, tá bem apertado, né? É, não vai dar não, parece. É assim, vai ficar muito tarde. E é bom vocês treinando em casa também, né? Com as suas famílias. Friends seria amigos. E também é pra ser amigas? Sim. Por os dois. Como o teacher. Teacher vale tanto para professora como professor. Então, friend é no singular, né? Isso, friend singular, friends plural. Agora, galerinha, a gente vai... Vai? Para a página... 14. Ah, não vai dar para eu ir, não. O meu livro não tá aqui. Eu não achei. Página quanto, Pró? Vou mostrar aqui pra vocês. Eu pego... Outro dia quarto. Quando eu for dormir na 14, eu pego. Sem realidade. Sem ser realidade. Vou mostrar pra vocês agora a página. Aqui. Essa página aqui, página 14, naquela parte preta e branca do seu livro. O Pró, vou usar pra fazer tipo caderno, sabe? Um caderno. Ok. Ok, pronto. Podendo ficar sem... É bom que vocês, vocês dessa turma, tenham esse recurso. Pró. Porque eu amo pintar. É, eu sei. Pinta, ó. É excepcionalmente. É bom da turma de vocês é que tem esse recurso de mostrar o módulo, né? É pros alunos novos que não têm um livro, é bom. Então, a turma do Happy Campus One não tem. Ok. A gente não achou, aí fica aqui. Ah, Pietro. Ó, Pietro, você tá sem o livro, mas você pode responder aqui com a gente. Mas como? Ela vai perguntando e você vai dizendo, né, Pró? Ó, como é isso? Como é essa atividade? Um momento. Pronto, lesson four. Pró, Pró, já tem como saber, Pró, como é que é. Porque a primeira imagem já está ligando para Happy. Isso. Então, o que é que é? Eu vou falar uma frase, por exemplo, a do número um. A frase seria, number one. Essa aqui, ó. Number one. My dad is excited. Parece Happy, mas é excited. My dad is excited. Meu papai está animado. Aí eu liguei papai, a figura do pai, para o... The feeling excited. Para o sentimento animado. O dois. Mesma coisa. Eu vou falar uma frase. Vocês vão ligar isso ao sentimento. Oi. Ô, Pró, mas é muito importante o número, assim. Você fala a frase, daí fala o número, tipo, perto. O número, Sofia, é só para organizar mesmo. Não tem muito a ver com atividade. É só ligar o family member e o feeling. O membro da família e o sentimento. Todo mundo preparado? Oi. Ô, Pró. Mas, vamos supor, se a pessoa vesse essas fotinhas, ela ia achar, por exemplo, que essa imagem também poderia ser Happy. Não, sim. Poderia, só que a gente tem... Pró. Ô, Pró, e agora? A segunda... Ô, Pró, a segunda é o quê? A segunda... Então, fazer agora. Todo mundo preparado? Com o livro em mãos? Ô, Pró. Pra enrolar, tá certo. Pera aí, pera aí. Diga, Pró. Pode ir. Pró. Oi. Ó, pra preto não faltar e nem, tipo, ele responder e quando ele for tirar o... Tipo, quando ele for fazer e ele não conseguir, por que você não abre aquele modo de escrever? Você pergunta, ele vai ligar e depois de acabar, ele liga tudo direitinho com o lápis preto, sabe? Mas, escrever, ele tira o prontinho. Pró, eu vou ficar só respondendo mesmo, se você fizer isso, tá? Tá. Então, eu tenho planejado o Pietro responder comigo quando a gente terminar. Quando todo mundo fizer, eu falo, number one, my dad is happy, is excited. Aí, o Pietro diz, Pietro, e agora? Pietro, o que que tu te disse não? Olha pra mim, liga o áudio, fala comigo. Tudo bem. Aí, o que foi que aconteceu, Pró? Pietro, tá sem o livro, mas não é problema. Então, o que a gente vai fazer? Quando a gente terminar aqui, ou, assim, não seria bom você notar na tela, porque os outros iam ver e perder a graça. Mas, quando terminar, eu faço com você, só, tá? E quem quiser também, ok? Essa vai fazer, relata. Então, vamos lá. Number two, número dois, esse aqui. My grandpa... Agora, eu vou responder também, tá? Falar. My grandpa is tired. Tired. Ih, tá pronto. Eu tô em dúvida de dois. Tired. Ai, eu tô inseguro. Oi, Emerson. Pró, essa é de sono, Pró. Ih, é isso mesmo. Pró, eu saí do nada. Mas, voltou, né? É claro, voltou. Pró, eu tava falando assim. Por que não abre aquele modo de escrever pretinho? E você vai falando e ligando. E quando ele terminar, ele tira um plinth pra ele fazer Pietro? Não entendi, Sofia. Que modo que você botou pra gente riscar a tela? Só que se ele responder agora, vai responder pra todo mundo, né? Não, depois você vai fazer a pergunta com todo mundo riscar. Mas aí ele já vai saber a resposta, né? Não, você não tá... Ó, bota aquele modo de riscar, sabe como riscar a tela? Sim, sim. Daí, você fala, a pergunta, ele vai e risca, como é, faz a liga. Ó, pronto. Boa ideia, Sofia. Como é? Então... Quando terminar, ele tira um plinth. Ó, gente. Muito bem, Sofia, muito obrigada pela sugestão. Então, a gente vai fazer isso. Só que, ao invés de ser só Pietro, todo mundo... Quem tiver com livro, faz no livro e faz na tela também. Pode ser? Quando eu falar o três. Pode. O que, gente? Pram, por que você não faz na ordem das câmeras? Pra não ficar tão embaralhado? Pram, mas você pode fazer um... Pram. Você pode falar uma coisa? Sim. Não tem, meu, não está aparecendo lapisinho pra arriscar. Não, porque eu desabilitei isso no início da aula, mas vai aparecer. É quem vai ser o primeiro, pra tentar adivinhar. Tá, então, eu adoro quando vocês dão sugestões. Isso aumenta o nosso desenvolvimento. Muito obrigada, galerinha. Então, na ordem das câmeras, começa você. Eu? Aê! Se falar difícil, eu passo pra Pietro. Número dois, meu pai é tira. O prato com ele. Pram, mas você já fez essa pergunta. Só que coloquei... Tá falando na verdade... Ok. Tá falando na verdade com a Lívia. Agora, Pietro. My grandpa style. Emerson. Pietro, não fica falando a história mesmo. Espera aí. Espera aí, espera aí. Mas elas já levam, elas... Ó, e você não me apagou. Responda a sua, que tem que pegar o outro. Eu vim ali, eu não vou falar o outro. Número dois. Eu sei. Esse aqui, ó. Eu? Espera. Esse aqui, não. Calma aí. Pietro, ele respondeu e apagou. My grandpa style. Ligue. Pronto. Agora eu. Já chamei. My grandpa style. Qual você colocou? O quê? Pronto, mas Pietro não já colocou aí? Não vão colocando todo mundo. Todo mundo coloca. Qual vocês marcaram? Emerson. Manu. Eu coloquei essa setinha, Pronto. Ok. Manu, depois Sofia e Daniela. Tá bom. Pronto. Pronto. Número três agora, né? Isso. Número três. My sister. My sister is scared. My sister is scared. Começando por Heitor. Scared. Isso. Pied. Pied. Pied, eu adoro. Acertei? Scared. Você lembrou que é scared? Não. Esqueci. Scared. Eu fui na sorte. Scared, vai muito ruim esse. Muito ruim nesse. Assustado? Não sei, Scared. Posso ligar? Posso ligar, Pronto? Animado? Posso ligar? Pode, pode ligar. Meu Deus, que é ponto que eu nunca vi tanto na minha vida. Fale pontilhador, por favor. Pontilhador. Pontilhador. Limpa a tela. Vá pra tentar colocar. Colocar na cor vermelha, viu, Pró? Viu. Aqui? Ainda não. Ah, então já sei qual é, Pró. Então já sei. Já sei. Não é esse. Quando ela acha o quê? É esse. Pró, você pode repetir, por favor, a palavra? A frase? My sister is scared. Medo. Isso, assustada, com medo. Então qual é a opção? Aquela... A tipa penúltima. Isso, isso mesmo. Todo mundo... O gol foi na trave. O shoot foi na trave. Emerson quase fez o gol, colocando o sítio, mas não foi. Todo mundo foi na trave. Agora. Number four. My mom is happy. Responda pra mim, Sofia, aí na tela. Number four. O quatro, ó. Number four. My mom is happy. Aqui. Não era eu, Pró, o primeiro? Seria, só que... Tá bem desorganizado e Sofia não respondeu ainda, coloquei ela lá. Pró, também não, só que você perguntou. Pietro, para de compartilhar a tela, por favor. Pró, tá certo? Opa. Happy. Ah, não. Errei. Três, fui. Vai. Essa aqui, ó. Number four. É quatro. Ó, Pró. Tá certo? Essa aqui, ela tá marcada por número um já. Escolha a outra. Hum? Essa aqui já tá marcada. Eu sei a... Ó, Pró, sei a resposta. Deixa isso. Tem que ser. Vai, diga aqui, sim. Não sei o que é mal. Diga aqui, sim, sim. Chegou, chegou mais ela. Pró, você pode dizer, Pró. Isso, isso, Sofia. Isso mesmo. Me confundi. Responda pra mim, Daniel, todo mundo. Daniel, Emerson, Emanuela. Responde. Pronto. O qual, Pró? Número four. Número quatro. My mom is happy. Isso mesmo, gente. Não acertou. Agora o número five. Pietro, pare de... Número five. My dog. Número five, ó. Percebam que você já é um cachorro. My dog is sad. Pra todo mundo. Isso, pode ir, porque eu tentei fazer na ordem, mas dava... Pronto, pronto. Pronto, Pró. Marquei. Pronto. Ah, não tô conseguindo marcar. Olá, Sofia. Meu Deus, que ponto que parece que a folha tá com catapora. É catapora que se fala? É. É isso que é assim. Todo mundo acertou, muito bem. My dog is sad. Em português seria, meu cachorro está triste. E Daniel tá realmente dizendo, olha pra cá. Ah, é esse, é esse. Eu vou tomar mil quinta setas. Agora, vamos para o número six. Não, o número seis. My cat. My cat, meu gato. My cat is six. Como só sobrou um, né? Pelo amor de Deus. My cat is six. Meu gato está... Está o quê? Marquei errado, marquei errado. O que eu fudei, é tanta seta que eu não vi. Ô, Pronto. Tem problema deixar minha seta apontada para a carinha feliz? Oi? Tem problema deixar minha seta apontada para a carinha feliz? Não, ó, eu... Eu vou... Tá ficando bem... Bem ilegível isso aqui. Vou tirar... Deshabilitei vocês. Porque tava virando uma marca abstrata isso aqui. Aí, ó... Resumindo isso aqui pra cá. Número dois. My grandpa is tired. Seria aqui. Número três. My sister is scared. Assustada. Minha irmã está assustada. Número quatro. My mom is happy. Minha irmã está feliz. Número cinco. My dog is sad. Minha cachorra está triste. Sad. Triste. Aqui, ó. Opa. Tô aqui. Número seis. Meu cach... My cat is sick. Meu gato está... Doente. Não for assim. Opa. Quando eu penso em animal, eu só penso... É... Dog, cat e pig. Mas como é passarinho em... Pássaro em inglês? Bird. E muito... A gente vai estudar os animais na próxima unidade, na verdade. Opa. Oi. É... Ainda a gente vai ensaiar? Se der tempo. Né? Tá meio... Curto pra... É... Que horas que... Que vai ser o ensaio? Então, Heitor. Eu não... Eu não sei se a gente vai poder fazer hoje, porque... Se eu divulgo, a gente pode fazer. E o ensaio leva meia hora por aí. Então, vai ficar muito tarde pra vocês. Ô, Pró. E quando é o dia da apresentação, né? Nós estamos vendo isso ainda, mas... Eu creio que... Tá pra novembro. É. O Pró faz hoje. Agora. De noite. O Pró imprimiu, né? Muito bem, Manu. Muito bem. Eu nem preciso imprimir, Pró. É só eu... Tipo, o Emerson imprimiu também, né? O Pró, eu consigo... Eu consigo ler aqui, nem preciso imprimir. Tô lendo. O Pró, você perguntou até se queria aplicar um pouco mais de fala pra mim. Se já tem uma fala, né? Eu tenho uma fala. Eu tenho quatro, Pró. Eu tenho vinte mil. Aqui a gente vai ver um pouco do que o livro oferece pra vocês nesse conteúdo. Vamos ver um videozinho. Se vocês não conseguiriam ouvir, me avisem, ok? Pelo menos pelas demonstrações, eu acho que a gente consegue um pouco. Mais ou menos, parece. O vídeo tá... Não, tá. Tá parado. Ela ainda vai dar... Ok. Pró, tô conseguindo ouvir. Hi, hello. Ok. Pró, tô conseguindo ouvir, tá? Olha, mamãe tá emocionada. Pró, tô conseguindo ouvir. Ah, Fred is mad, but Gus is happy. My baby, Mitch and Gat. Yes, he is. Bad cat. Ô Pró, foi você que fez essa animação? Não. Pró. É a editora do livro de vocês que disponibiliza. Não, não consigo. Pró. Oi. Você fez esse... Ah, eu acho que... Isso aí fala sobre sentimentos? Sim. Agora, eu realmente ia perguntar isso. O que vocês entenderam desse vídeo? O que fala sobre os sentimentos? Eu entendi que a menina tá falando tudo o que acontece. Se as pessoas estão... Por exemplo, a mãe dela, a mãe dela tava lá, né? Andando com patins. Ela disse, mamãe is excited. O que é que a mãe dela tá sentindo? Animada. Isso, o irmão is excited. Tanto que ela fez... Uhul! Quando tava descendo lá. Né? Agora, o irmão dela, por outro lado, não estava excited. Como é que ele tava? Ré. Ré. Outra coisa. Ré. É assustado. Isso, e assustado. Como é o inglês? Ela tá querendo um projeto de inglês. Ah, querido. Ah, querido. Sete. Sete. Sete, sete. Não, sete é triste. Ai, meu. É. Sete. 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 Eu sempre disse. Não tem nenhuma própria que eu nunca disse. Pró. Sete. Sete. Isso. Aconteceu algum problema. Mas olha o novo nome agora, meu. Espera aí. One second. O que é? Emerson, você virou... Seu nome agora é interrogação, 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 interrogação. Não, não. Foi rebatizado aí. Interrogação, 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 interrogação. É como se fosse o que é isso. O que é isso? O que é isso? O nome dele é a interrogação. Agora... Oi, interrogação. Ok. Olha aqui. Vamos lá, gente. Oi. Vamos ver aqui. Estou esperando quando você voltar para o presente. Her mom, a mãe dela está excited, né? Ela estava animada em andar de patina. Excited. Agora... Isso. Perfeito. Agora, o irmão de Kate, ele não estava excited. Ele estava com medo. He was scared. Scared. Isso. Repita comigo, gente. Scared. 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 Não precisa falar o D, o R não, né? O meio do ato descarregou de novo, mas ainda está carregando. Não sei o que aconteceu. Então, scared. Scared. Perdão. Scared. Scared. Com medo. Perdão, aqui eu fui falar Puxei o S muito Mais do que necessário É scary 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 Você fala o D Como se não quisesse falar O inglês tem muito isso Você fala, só que de forma tão preguiçosa Parece que você não quer falar Bem lá no final, solta o D É que você disse que o inglês é preguiçoso Bem lá no final, solta o D Bem lá no fim Só o somzinho Isso, perfeito Scary, perfeito Todo mundo Perfeito Pra saber o que eu tenho que dizer sobre isso Oi Scalor Claps Palmas Oi, que dia não Colocar ali Snapra Só falta um minuto pra vinte Isso aqui a gente vai fazer next week Semana que vem, né? Isso aqui, gente, ó Um spoiler pra vocês Da unidade de oito Animals Animais O que vai ser de dever pra cá? Pra aquela pergunta Como é burro em inglês? Burro? Burro animal Ou burro pessoa? Animal Animal Donkey Donkey E como seria cavalo? Horse Então, donkey É o burro animal Que é burro? É Burro pessoa Burro pessoa? Boa pergunta, Daniel Seria dumb Dumb He so dumb Ele é tão burro Nenhum de vocês Só um exemplo Dumb Burro Pessoa Pessoa que não está ali, gente Agora, o animal É donkey Donkey E égua seria hair Mesma pronúncia que o cabelo Hair Você já Vocês já trabalharam sobre demonstrações? Tipo assim Isso, aquilo Sim Mas isso entra em tudo, Manu Isso entra em family members, né? Você apresentar a sua mãe, seu pai This is my mom Essa é a minha mãe É Na próxima unidade Que são animals Pode dizer Essa é a minha galinha Por exemplo Se for uma pessoa fazendeira Gostar de animar Vamos supor This is my dog This is my dog Né? Isso É bem legal Eu provavelmente vou trazer galinha pintadinha pra vocês em inglês Ah, voltou Eu nem lembrava mais que existe esse programa aí Ela tem música em inglês Sensacional Eu, pra quando você falou Eu vou trazer uma galinha Eu pensei que você ia botar uma galinha na sua terra E eu trazer uma galinha E eu pegar um arroz Pegar uma galinha e trazer pra ela Agora eu vou mostrar pra vocês a atividade de casa A noite Sai, amor A melhor causa eu vou ter que fazer domingo Eita É só, amor Pró, já tá chegando meu aniversário É 3 de novembro Ai, o meu também é 3 de novembro O meu já passou faz tempo O meu foi em setembro O meu também O meu foi em setembro E esse é o meu aniversário O meu aniversário Eu vou te falar que meu aniversário foi um dia antes da aula de setembro Eu faço setembro dia 2 E sua aula foi dia 3 Você nem falou pra gente cantar a happy birthday É porque já tinha passado um dia Mas valia Valia Ó, gente Eu vou mandar isso aqui Ô, Prô Ô, Prô Ô, Prô Gente Pera aí Tem muita gente falando Ô, Prô, posso falar? Posso falar? Isso Pronto Pronto Ok Ok, vamos Meu Deus Tá Por ordem de câmera Vamos, Heitor Heitor fala Depois, Pietro Esse aplicativo que a minha escola usa pra fazer as provas É o mesmo Pietro, agora Ô, Ana Sofia Você tem quantos anos por isso que nós fazemos aniversário 3 de novembro? É, ela falou que ia fazer aniversário 3 de novembro, Prô Pode falar, Sofia Pode responder Ô, Prô Eu e Pietro Nós vamos fazer aniversário É O mesmo dia Porque ele é 3 de novembro Eu sou de 3 de novembro Mas eu vou fazer 9 anos Vou fazer 9 anos 11 é 11 11 11 11 Então você é mais velho do que eu No outro eu não vou fazer 12 12, 12 Agora a Manuela pode falar Ô, Prô Qual é a sua data de nascimento, né? De aniversário Minha data? Aham 2 de agosto de 2005 Ô, Prô Qual é o seu nome? Mesmo porque Eu não pergunto Aqui, aqui meu nome Aqui meu nome Ah, sim Não dá pra ver não Tá pequeno Clara Carvalho Isso Clara Carvalho Ah, tá É porque no azul não aparece o nome Ô, Prô Você vai mandar atividade em casa que horas? Quando acabar a aula É, Emerson tem que levantar a mão também A gente já quer falar, Emerson? Sim, Prô É, Prô É É É que nem coisa É o mesmo que faz pra Prô Eu também queria saber Que aquele outro dever que você passou Eu acertei com todas as questões De um jornal Enfim Ô, Prô Mas eu não pude participar E o que eu faço? Você não pude participar? Eu acertei bem na atividade passada Pela menos aquela Tipo Ô, Prô Manda no grupo Eu quero fazer Eu vou mandar Quando acabar Vai falar Manda agora Pronto Eu tô animado Com o negócio, né Aí eu fiz assim Eu circulei com o personagem que eu vou fazer Sim Muito bem Você acha que pode ajudar? Sim Você destacar as coisas com certeza Agora aqui Homeward Então Vocês vão responder isso aqui Desculpa que eu roubei Ei, Edor Desculpa que eu peguei seu personagem Porque eu não sei Eu não sei Ô, Edor Eu não sei falar, não Muitas palavras Muitos textos do porquinho Eu não sei falar, narrador Ok Ó, gente Então Aqui você coloca seu nome, né O What's your name? Responde com seu nome Pra eu saber quem você é O What's your name? Que Saber quem respondeu Olha aqui Você vai mandar o link disso? É pra Eu vou mandar no grupo Pra vocês fazerem Com uma atividade de casa Ok Essa atividade de casa Pronto Aí quando vocês terminarem Vai aparecer a opção Ver pontuação Aí vocês poderão ver Quantas questões você acertou Ô, Pró E não outra Eu acertei quantas Tchau 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 Ô, Pró Mas a de Mas a de escrever também Conta a pontuação Sim Eu coloquei Possíveis respostas Aí o Rua Forno Já sabe Qual palavra tem que ser Não colocar essa palavra Ô, Pró Manda no grupo Eu quero muito Eu quero muito fazer agora Por favor Manda agora Até que horas Pró Vai ficar disponível Até que horas Até semana que vem Ô, Pró Pelo amor de Deus Manda no grupo Eu tô muito animado Muito animada Eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver Toda a vez Mudou o que a gente Mudou o que a gente Mudou o que a gente Tipo uma prova É uma atividade Mas é bom pra ver Como vocês estão Em relação ao conteúdo Estão sabendo ou não Mas é um teste De nivelamento Pra saber como é que tá É, então eu sei não Não, Pia Você sabe Eu tenho fé em você Você sabe inglês sim Se respeite Depois você responde Tudo bonitinho Coloca o seu nome E pronto E aí, Pró Eu tenho que não Ah, eu conheço Eu já fiz uma Uma função dessa Ô, Pró Vai ser na outra semana Que você vai mandar Ah, é Pró Eu vou mandar no grupo É parecida que nem a outra Ô, Pró Ô, Pró Oi, Manu Oi, Manu Tá desesperada Oi Eu vou botar uma tirada Pra carregar Eu perguntei Antes que eu esqueça Pró, você vai acrescentar Falas ou não? Eu vou tentar Porque só tem uma fala Né? Fica triste Ô, Pró Eu adiciono E te envio Pró Nós vamos treinar Nós vamos treinar ainda Hoje Não Porque eu queria Só que a gente Passou muito tempo Falando sobre Você que já mandou O link Porque já é Oito e meia Pra você que já mandou O link Eu quero fazer Por favor Eu vou mandar Quando você Acabar a aula Rapidinho Gente, olha Eu queria Gente, peraí Um momento Eu queria justificar Isso pra vocês Porque a gente não vai Ensaiar hoje Porque já é oito e meia A gente vai ensaiar A gente vai ficar aqui Até nove horas Eu entendi Pró Eu já posso Eu já posso Saí da aula Posso se despedir Primeiro Mais um pouquinho Tchau Tchau, gente Tchau, Clara Tchau, Pró Tchau, Tchau 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 Até o ano que vem Até amanhã Se dá o que quiser Tchau